Leonardo Silva Revisor-Porto Alegre Eu ouço muita gente me dizer que a nossa cidade foi vítima de um crescimento urbano desordenado. Que faltou controle. Que Porto Alegre não teve um plano. Pra mim, isso tudo é uma legítima lenda urbana. Porto Alegre teve planejamento demais. E é justamente essa a origem dos nossos problemas. Tudo começou quase 100 anos atrás, em 1914, com o primeiro Plano Geral de Melhoramentos. Desde então, foram criadas mais de mil páginas, com regras e legislações determinando exatamente como cada construção da cidade tem que ser, seja ela pública ou privada. Nesse meio tempo todo, certamente o carro foi o meio de transporte mais favorecido. Com bastante área, e na época a gasolina ainda barata, os planejadores achavam que tinham chegado na melhor tecnologia possível. E fizeram de tudo pra adaptar a cidade a ela, e não ao contrário. Então, viadutos cortaram nossa cidade, gastando centenas de milhões de reais de dinheiro público. E, na prática, viadutos são como montanhas artificiais. Praticamente impossíveis de ser escaladas por pedestres, e onde a única atividade neles é o trânsito. Viadutos também são barreiras para qualquer tipo de transporte coletivo, já que não existe transporte coletivo sem o pedestre. Além disso, viadutos, assim como todas as ruas, na verdade, são oferecidas de graça para o usuário final. Isso significa que quem usa mais a rua, que é quem anda de carro, é subsidiado por quem usa menos. Quem anda a pé, o ciclista, ou quem anda de ônibus. E o que os economistas dizem que acontece quando se oferece um recurso importante de graça para o usuário final? Uma corrida para se usar o máximo possível dele, gerando escassez e filas. Infraestrutura viária não foge dessa regra. E filas se traduzem em filas de carros, condicionamentos. Então, a demanda que existe para construir os viadutos e as trincheiras da Terceira Primetral é uma falsa demanda. Já que quanto mais viadutos e trincheiras se constroem, mais carro se incentiva. E isso também explica o paradoxo de que toda cidade que tem muitos viadutos tem muito trânsito. E de que toda obra de viaduto já nasce concessionada. Mas o favorecimento ao carro ainda continua, porque praticamente todas as vagas de acionamento são grátis, pagas por todo mundo, é uma área da cidade. E se exige que em toda nova obra tenha vagas de sobra na garagem para os moradores. Ou seja, se tu é um ciclista, um pedestre ou um usuário de transporte coletivo não quer pagar por uma vaga na garagem, só vai encontrar isso em prédios muito antigos, porque nos novos seria legal. A legislação também determina que os prédios fiquem separados um do outro e separados das calçadas. No urbanismo a gente chama isso de recuos. Mas esses recuos são áreas escuras, na maioria das vezes inutilizadas. E separando as atividades dos prédios, dos pedestres, o trânsito a pé se torna completamente monótono e ainda inseguro, incentivando a construção de muros e cercas. Por décadas, o planejamento de Porto Alegre também determinou a separação da área do lugar de morar e do lugar de trabalhar, criando zonas específicas para cada uma das atividades. Então ficou muito difícil de morar perto de comércio de serviços, de sair de casa a pé para fazer compras na farmácia, num mercado ou ir no banco. E não só isso, essa legislação determinou que o nosso quarto distrito fosse um bairro industrial, durante décadas, sem mais ele ter vocação para isso. Então, um bairro que era vibrante no início do século passado não conseguiu se transformar, se adaptar às novas demandas. E é por isso que hoje ele está praticamente abandonado. Diante de tudo isso, a gente pede por algum tipo de transformação em transporte coletivo, inovação. Por que será que um dos serviços mais importantes para a cidade é um dos mais defasados? A gente tem muita dificuldade de encontrar as linhas que a gente precisa. Os ônibus raramente estão no horário, se é que tem horário para eles chegarem. A gente vê ônibus muito lotados e muito vazios ao mesmo tempo. Além de gastar uma enorme quantidade de dinheiro público para conseguir manter as tarifas baixas. Isso tudo acontece porque empreendedorismo e concorrência é proibido quando se fala em transporte coletivo. Até mesmo aplicativos de compartilhamento de caronas, como esses, que permitem que qualquer cidadão se torne um agente de transporte coletivo confiável na cidade, são proibidos. Porque, para se dar uma carona e cobrar por isso, o cidadão precisa de uma licença de táxi, de ônibus ou de lotação. A última restrição eu deixei para o final. E, ao mesmo tempo, é mais simples. Que é a de construir edifícios. Porto Alegre enfrenta um problema sério hoje, de crescer para os lados ao invés de crescer para cima. Mas vocês devem estar se perguntando, mas não tinha aquela história de que construir prédios é ruim? Gera trânsito? Bloqueia a luz do sol? Enfim, prejudica a nossa saúde? Isso é outra lenda urbana que eu vou explicar para vocês. Lá no início, muitos dos primeiros planejadores vinham da medicina. E o objetivo deles era de higienizar a cidade. A teoria mais aceita era a da miasma. De que doenças se proliferam pelo ar ruim, gerado pela aglomeração de pessoas. Então, na época, se criou uma série de legislações, de restrições para impedir que a aglomeração acontecesse. Na época, até que fazia sentido. Era uma questão de saneamento básico, de vida ou morte. E esses planejadores, esses médicos vindos de um passado rural, onde o sol era a essência do plantio e da vida, eles simplesmente importaram esse conceito para a vida urbana. Mas hoje a gente sabe que a relação entre densidade e saúde é praticamente o contrário. Com tudo perto, podendo fazer viagens a pé e de bicicleta, a gente tem exercício físico diário. Muito mais contato com o sol do que numa cidade pouco densa, onde a gente fica preso dentro do carro o tempo inteiro. Uma cidade densa significa que a gente praticamente troca o carro pelo elevador e a rua pela calçada. Além disso, com bastante gente no mesmo lugar, a gente tem demanda suficiente para sustentar dezenas ou até centenas de serviços de saúde diferentes. Aliás, aglomeração e densidade é justamente o motivo pelo qual as cidades existem. é a essência da cidade. A concentração de pessoas no mesmo lugar facilita trocas entre elas. E eu não digo só trocas econômicas, como relações de comércio, de trabalho, compra, venda, mas relações espirituais, como amizades, relacionamentos educativos, amorosos, experiências de vida. Para vocês terem uma ideia, esses são os bairros mais densos de Porto Alegre. Essa lista também podia ser os bairros mais caminháveis de Porto Alegre, os mais fáceis de se locomover a pé, ou os de maior mobilidade de Porto Alegre, acessibilidade a vários meios de transporte. Mas o que me surpreende, vendo esses bairros e esses números, é que a densidade média de Porto Alegre é muito mais baixa do que esses números, de 2.800 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que, em grande maioria da cidade, as atividades são escassas. E as pessoas têm que se deslocar para esses bairros de maior densidade, nas regiões mais centrais, em busca de atividades, serviços, trabalho. E é exatamente isso que gera trânsito. Além disso, nesses bairros de baixa densidade, o raio de abrangência de uma linha ou de uma parada de ônibus atende um número muito pequeno de pessoas, o que dificulta muito a eficiência dele. Essa é uma imagem de Manhattan. Manhattan é o bairro mais denso dos EUA, com 27 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso é mais ou menos dez vezes a densidade média de Porto Alegre. Um dos principais atrativos de Manhattan, que inclusive é um dos principais destinos turísticos dos internacionais, dos porto-alegrenses, é simplesmente caminhar pelas ruas movimentadas e abolir completamente o uso do carro. Manhattan é o bairro mais caminhável dos EUA. E é o bairro mais ecológico dos EUA, porque se diminuem muito os custos de transporte. E os custos de infraestrutura por habitante também são reduzidos. Além disso, na questão de saúde, Manhattan é um dos bairros mais saudáveis dos EUA, com uma expectativa de vida de 82 anos. Isso significa que prédios altos não são sempre ruins para a cidade. Muitas vezes eles são bons para a cidade, porque eles permitem e geram aglomeração. Mas a gente ainda tem que ter muito cuidado. Porto Alegre tem um dos piores tipos de verticalização do mundo. Muita gente não sabe, mas Porto Alegre é a segunda capital do Brasil mais verticalizada. Quase 40% dos porto-alegrenses moram em apartamentos. Isso acontece parte por causa dos recuos, aquelas áreas inutilizadas entre os prédios. E também os prédios de Porto Alegre não são altos o suficiente para produzir os benefícios de uma cidade densa. Então, como que a gente corrige tudo isso? Muitos planejadores hoje querem simplesmente inverter a regra, inverter a receita. Criar um novo planejamento rígido, focado no pedestre, no ciclista e no ônibus. E a lógica parece muito simples. A gente elimina faixas de carros, cria corredores de ônibus, ciclovias. A gente obriga a inexistência dos recuos, obriga os usos mistos, cria vagas de garagem máximas nas construções ao invés de mínimas. E a gente destrói viadutos. Mas, será que essa lógica não é muito parecida com a lógica de planejamento que gerou o caos da cidade de hoje? E será que depois de décadas seguindo um determinado caminho de urbanismo, mudar isso de forma repentina não pode ser perigoso? Não pode ser catastrófico? A Jane Jacobs, a minha urbanista predileta e uma das maiores pensadores do último século, dizia que em determinadas situações o carro era tão essencial como água encanada. e cortar essa via de uma forma abrupta podia ser fatal para uma cidade. E eu acho que Porto Alegre está quase chegando nesse ponto. Na verdade, é da natureza dos organismos complexos, como cidades, a necessidade de mudança. E é a rigidez do planejamento que torna elas frágeis às mudanças. Nassim Taleb, um dos principais gurus da economia contemporânea, explica isso no último livro dele chamado Antifrágil, analisando organismos complexos, como economias, seres vivos e cidades. Então, imaginem um ser humano que, para tentar se proteger das incertezas e dos riscos do mundo, fica deitado numa cama, preso dentro de um quarto, durante muito tempo. Na hora que ele se levantar, ele vai estar fraco, frágil. Frágil até mesmo a pequenas variações no clima. Ou pensem no cidadão que segue à risca a última dieta desenvolvida por algum grupo internacional de pesquisadores. E que, depois de pouco tempo, ele vai descobrir, através de exames, que o corpo dele está completamente desnutrido. Então, esses planejadores carrocêntricos do passado tinham consenso nas ideias deles. Mas consenso, para mim, não é o suficiente para tentar implementar uma utopia. As cidades têm que ser mutantes. Elas têm que estar sempre se transformando, se adaptando às incertezas futuras. E a gente tem muitas incertezas pela frente. Carros que diriam sozinho, energia limpa, aplicativos colaborativos de trânsito, todas essas tecnologias já fazem parte da nossa realidade e a gente não sabe ainda como elas vão afetar nossas cidades. Na verdade, a nossa cidade do futuro é totalmente inimaginável, já que a gente não sabe o tipo de tecnologia que a gente vai estar usando nem mesmo daqui a três, quatro anos. Então, o que é uma cidade? Le Corbusier, um arquiteto urbanista que acreditava no planejamento urbano rígido, ele via a cidade como uma máquina. Um objeto complicado, mas previsível. Algo que pudesse ser controlado de acordo com os desejos do planejador. No caso dele, o carro. Mas, será que a cidade não se parece mais como um organismo vivo, complexo, imprevisível, controlado só pela vontade de uma coletividade cujas vontades são incontroláveis? Em Porto Alegre, a gente tem muito medo do incerto, do novo. Eu acho que a gente é conservador num futuro que é nada conservador. E, ao tentar nos prevenir do imprevisível, ou apostar todas as nossas fichas numa determinada tecnologia, a gente se torna frágil às incertezas, às mudanças. Para mim, a construção do Muro da Mauá representa exatamente isso. Há 40 anos, construído para nos defender de cheias do Guaíba, novas enchentes, a gente destruiu o principal recurso que a cidade tem, que é o acesso à orla do Guaíba. Manhattan teve uma história muito diferente. Apesar de ter tido o desenho do grid, aquele xadrez de ruas lá no início, ela cresceu de uma forma totalmente orgânica, sem definições de recuos, de usos, sem grandes viadutos cortando a cidade, sem grandes limites de densidade, com limites de altura absurdos. É isso que torna Manhattan resistente. Resistente a mudanças, constantemente se adaptando, se transformando às novas demandas, às novas necessidades. Praticamente imune a qualquer tipo de crise, econômica, social, até mesmo climática. As cidades europeias, que a gente também tanto admira, cresceram de uma forma ainda mais orgânica. limitadas em altura só pela ausência da tecnologia do elevador, que na época não existia. E que para muitas delas, aparentemente, continua não existindo. Jane Jacobs, aquela minha urbanista predileta, dizia que essas cidades orgânicas tinham uma ordem complexa, que funcionava surpreendentemente bem. Ela comparava essa ordem a uma dança. Mas não uma dança mecânica, com os figurantes seguindo a perna, ao mesmo tempo, rodopiando-se em sincronia e curvando-se juntos. Mas é um balé complexo, em que cada indivíduo e grupo têm papéis distintos, que, por milagre, se reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. Eu acho que o caos urbano que Porto Alegre tem hoje é um subproduto da nossa tentativa de coreografar a cidade. Mas Porto Alegre não é uma apresentação de poucas pessoas e de tempo limitado. Porto Alegre é uma apresentação permanente. A gente tem um milhão e meio de seres humanos, organismos complexos, de culturas, preferências totalmente diferentes, tomando milhares de decisões todo dia, imprevisíveis, imprevisíveis até mesmo para cada um de nós. E o coreógrafo, ou planejador, na tentativa de tentar prever cada um desses erros que acontecem, ele não vai ver outros erros que estão aparecendo ao longo do caminho, fora do radar dele. E é isso que vai gerar um caos. Eu acho que tentar coreografar a cidade simplesmente não funciona. A cidade tem que permitir que cada um faça a sua própria dança, no seu ritmo e na sua preferência. Pessoal, vamos deixar Porto Alegre dançar. Obrigado.